e aí e aí e aí fala aí no youtube aqui no canal abcão de vídeo deixando mais um vídeo com vocês de free fire galera galera vou entrar no partido aqui vou dar um corte no vídeo porque tem mais um vídeo voltando aqui galera vamos cair naquela péssima e aí vamos cair naquela péssima to caindo bastante péssima e aí eu não tô de péssima e aí 3 pessoas e não pensei em ela acho que tanto é para ir ai? ainda temos que salvar vamos ver também O cara saiu, porra, O cara saiu, porra, O cara saiu, porra, O cara saiu, porra, O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.